Uma trilha com coatis, macacos e plantas nativas da Mata Atlântica. Essas são algumas das atrações do Parque Ecológico do Tietê. O parque que completa 32 anos este mês ainda é pouco conhecido pelo público. São 14 mil metros quadrados de muita natureza. Alunos de escolas de todo o estado visitam o parque diariamente. Para os professores, ensinar na prática os cuidados com a natureza é essencial para a formação desses pequenos. Para que eles tenham a preocupação com o planeta futuro, né? De saber que o lixo jogado hoje pode ficar para os filhos, para os netos. O educador ambiental sempre acompanha os grupos para explicar as curiosidades da mata. Onde não tem a mata, a temperatura é mais elevada. E chega a ser 10 graus de diferença entre Melino e Matarazzo e ali onde a gente precisa chover, que é a Serra da Cantareta. Todos os animais vivem soltos no parque. Para não atrapalhar a rotina dos bichinhos, as visitas são agendadas e só acontecem com grupos pequenos. Para você também é muito mais legal aprender na escola, dentro da sala de aula ou aqui? Aqui. Por quê? Porque eles mostram as árvores, a poluição. E se você encontrar alguma cobra aqui, você vai ficar com medo? Vai sair correndo? Vou ficar com medo. Mas não quer encontrar nenhuma? Não. E essa é a parte mais procurada aqui do parque, a Ilha dos Macacos. São 150 espécies de animais silvestres, entre coatis, macacos, capivaras e muitos outros. Como a cidade não está mais horizontal e sim verticalizada, as crianças não têm mais esse contato com a natureza como pode ter aqui no parque. As crianças só veem isso em filme, na televisão. Então, o contato deles é impressionante. E deixa muito contente ver isso daí. Com um trecho de mata nativa, o parque é ideal para pessoas de todas as idades praticarem exercícios físicos. Por mês, mais de 300 mil pessoas passam por aqui. É um total de 9 quilômetros de trilhas, pistas para caminhada e este lago cheio de pedalinhos. Cada grupo que vem, seja uma escola, um projeto social, traz os seus próprios objetivos e a gente soma os objetivos desses grupos aos nossos num trabalho que é conjunto, que é conscientizar. O parque ecológico do Tietê fica na rua Akira, a Cangatara, número 70, na altura do quilômetro 17 da rodovia Ayrton Senna. O funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita, mas as trilhas na mata precisam ser agendadas pelo telefone 2958-1477. A entrada é gratuita, mas as trilhas na mata precisam ser agendadas pelo telefone 27 da rodovia Ayrton Senna.